Estamos na Teleperformance Arena, onde está a acontecer o qualificador nacional de Splatoon 3 rumo ao europeu que acontece em Frankfurt dias 7 e 8 de outubro. Estão 4 equipas em competição, muitas caras conhecidas, animação e desportivismo acima de tudo. Outra das coisas que não pode faltar, é muita tinta, pois claro. Quais são os conselhos que tu podes deixar a quem quiser ganhar o qualificador de hoje para poder estar no europeu em Frankfurt? Não pensar em perder e pensar antes em ganhar. É a prioridade, sempre. A confiança já tem que lá estar, o treino já aconteceu, agora é só demonstrar. É o primeiro jogo deste qualificador nacional, adeus contra Mafarricos. Segundo, tenho ouvido dizer que o Mafarricos tem muita experiência e são acupontados como possíveis vencedores. E se deixam-nos um bocadinho nervosos de alguma forma? Deixam-nos um bocadinho nervosos, como é óbvio, porque lá está a sua melhor equipa e nós vamos jogar logo diretamente contra eles. Vocês já representaram Portugal em Paris? Preparadíssimos para voltarem a ir lá fora vestir as cores da bandeira nacional? Claro, sempre prontos. Acho que não podemos vir com aquele nervosismo porque o importante é estar confiante. Acho que a confiança vai-se longe desde que não seja demasiada. E para quem dizia que não ias jogar, que já estava reformada e numa de coach, afinal, estás aqui pelos Weeball, explica-me. Eles precisavam de necessidade, faltava um jogador e eu apoio a iniciativa deles de experimentar o jogo, portanto, porquê não? Vens mesmo na loucura? Sim, a minha primeira competição e também a minha primeira vez a jogar. Não se tem nada a perder, só tem a ganhar. Não participámos em nada muito importante até agora. Zero Europeu era espetacular. E há por acaso seria, seria mesmo. Duracell, é impossível esquecer o teu nome porque deduzo que tenhas muitas pilhas. Achas que isso vai ser uma vantagem para o qualificador de hoje? Bem, as pilhas não sei se é uma vantagem, mas como já sou uma cara, sim, mais ou menos reconhecida, diria que já tenho alguma experiência. Portanto, acho que isso sim é uma vantagem. Obviamente estou um bocadinho nervoso, mas é porque quero jogar contra eles e quero jogar bem e quero conseguir mostrar o que eu sei fazer. Mas tu não achas que vocês têm que vir aqui a este qualificador nacional, Joana, e pensar, não, não, nós é que vamos levar o caneto? Sim, sempre dá para tentar e mudar as coisas. Nós somos a equipa mais confiante. Quais é que são, assim, os principais truques que vocês têm na manga para vencer o caneto? Ah, isso não posso dizer. É segredito. É pintar chão, é pintar chão. Desde que o chão esteja pintado, a vida está garantida. Um bom mindset e jogarmos mais pela diversão. Já se imaginam em Frankfurt a dar o tudo por tudo? Claro que sim. Acho que, bem, são três semaninhas, portanto, estou pronto. Os Mafarricos mandaram os adeus para casa. Os Weeball perderam com os Bui, por isso estava desenhado a grande final deste qualificador nacional de Splatoon 3. Com a vitória dos Mafarricos, é esta a equipa que viaja até Frankfurt para dar o tudo por tudo no europeu. E são estes os grandes vencedores do qualificador nacional rumo ao europeu de Frankfurt. Parabéns a todos, antes de mais. Obrigada. Sobretudo a ti, Bia, que eu sei, de fonte segura, não vou dizer agora qual, tu adoras Splatoon, respiras Splatoon, portanto, acredito que isto para ti tem um sabor muito especial. Foi muito especial estar com a equipa, finalmente, depois do Covid e depois de um tempo que foi passado em casa, conseguir agora voltar às competições e conseguimos ter ganho e conseguir ter o prazer de representar Portugal, agora em Frankfurt. E vamos ver como é que vai correr, vamos dar o nosso melhor. Claro. E vai correr lindamente, lindamente. Expectativas para a Frankfurt? 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 Algumas expectativas boas, digamos. Quando vier a hora de Frankfurt, como é que foi que tu dizesse? Frankfurt? Frankfurt. Acho que vai correr tudo bem. Vocês eram apontados, isto porque fui conversando naturalmente com as equipas antes de começarem os jogos, como os grandes favoritos à vitória. Isso colocou alguma pressão ou nem por isso? Honestamente, nem por isso. Acho que eu próprio já sabia que éramos os favoritos por isso. Eu acho que é essa a confiança que vocês devem ter em Frankfurt, precisamente. Não achas duração? Acho, concordo. Já disse há bocado quando falámos que confiança à confiança é as coisas mais importantes. Mas como é que vão ser agora as próximas três semanas? Muito treino, muita dedicação, muitas horas? Como é? Claro, agora estamos a apontar para tentar jogar com mais frequência. Já jogávamos com alguma frequência todos os dias, mas agora queremos tentar elevar o treino e dar o nosso melhor para esta próxima etapa. Gonçalo, mais um qualificador nacional de Splatoon e ainda bem porque os jogadores estavam à espera desta oportunidade de poderem participar e tentar a sorte num europeu. Portanto, finalmente, a Nintendo presenteou-nos a todos com esta oportunidade. Sim, sem dúvida que é apontar de volta aos torneios, especialmente depois do interregno que o mundo teve. É muito giro ver outra vez a malta a voltar agora com o Splatoon 3. Já tínhamos tido uma experiência semelhante com o Splatoon 2. Era muito giro. Foi sempre muito giro ver as pessoas a jogarem e é ótimo, de facto, ver a adesão e a ver as pessoas a jogarem desta forma este jogo tão divertido com tinta e ficarem todos salpicados. Agora, vamos a Frankfurt. Já não falta muito. Quais são as expectativas por lá? Sobretudo que seja divertido, não é? Conforme o jogo tem vindo a evoluir. De facto, o Splatoon é um jogo que tem vindo e tem cada vez mais gente no mundo. Portanto, estamos à espera de equipas difíceis, estamos à espera de adversários ferozes, mas também nós, na mesma medida, temos tido equipas a jogarem cada vez melhor cá em Portugal. E o nível competitivo está em altas e tenho a certeza que os nossos mafarricos vão dar muita luta lá. Mas é um nome engraçado. Achas que podemos nós, Portugal, sonhar com a vitória? Ah, eu acho que podemos sempre e devemos sempre sonhar com a vitória. E é com chave de ouro que termina o qualificador nacional rumo ao europeu do Splatoon 3 das equipas em competição. A sorte sorriu aos mafarricos que vão, dias 7 e 8 de outubro, representar as cores da bandeira nacional em Frankfurt e, quem sabe, trazer o troféu.